Eu tava tocando, e aí eu fui cantando, e eu fui fazendo uma música, e uma das partes da música era tipo assim, não importa se a escuridão ainda chegar, tu és bom, não importa se a tempestade vier, tu és bom, não importa se a noite demorar pra passar, tu és bom, então não importa a dificuldade que você possa estar passando agora, Deus vai ser sempre bom, Deus tá sempre do nosso lado, a bondade dEle não muda nunca, então glorifica o nome de Deus, vira pra pessoa do seu lado e fala que Deus é bom demais, amém? Então vamos e vamos! Seu sangue, sua cruz me levam de volta para Deus Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno devedor O véu se rasgou Tua luz me brilhou Tua glória me cobriu Paz que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono estás Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Seu sangue, sua cruz me levam de volta para Deus Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno devedor Sou eterno devedor O véu se rasgou Tua luz me brilhou Sua glória me cobriu Paz que vencedor eu sou Paz que vencedor eu sou Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Pelo novo e vivo o caminho